Mais uma vez, torcedor do Atlético, recebam o abraço, você é um superador, tarde o jogo, 3 para o Cruzeiro, 1 para o Galo. Olha a sobra do Reinaldo, Reinaldo, na marca dos 35 primeiro tempo, o primeiro gol do Atlético Mineiro. Ainda Nelinho, Joãozinho, Revetria, agora tudo igual, um para o Atlético, um para o Cruzeiro. Aí vai Nelinho. Olha o Joãozinho. Nelinho, na marca dos 7 minutos e 40 segundos, segundo tempo da prorrogação. Vai Joãozinho. Joãozinho. 14 e 10, segundo tempo da prorrogação. O Joãozinho comeu pela esquerda, deu o gol, provocou a invasão de campo pela torcida. O Cruzeiro venceu por 3 a 1 e ficou com a taça de campeão mineiro.